Pra todas as mina firmeza, pra todos os cabra da peste, vai começar mais uma... A Barra da Leste! É isso mesmo. Pra todas as mina firmeza e pra todos os cabra da peste, grita zona... Zona... Pra todas as mina firmeza e pra todos os cabra da peste, grita zona... Zona... É zona leste e os menores tem disciplina, agora eu vou ensinar como faz rima pra essa mira. Vou te provando que a rua ensina, porque você é Michele, muita barra e pouca rima. Aê, não rima nada no instrumental, é barra, só que cê nunca ouviu marral. Aê, faço verso no improvisado, ela é medusa e vai deixar esse otário empedrado. Aê, assim que eu vou rimando no caminho, amigo eu vou matando esses dois caras sozinho. Por isso que eu te quebro e cê sabe que tô no caminho. Vou matar vocês e hoje eu vim sozinho, é isso mesmo. Vich humanos Ei, família, vamos todo mundo com a mão pra cima agora. Tramão até estranho e mim. Chega mesmo, chega mesmo. Energia, energia, pede. Ei, ei, ei. Oh, 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 oh. Oi, sem maldade, sem maldade. Aê, cê falou que cê vai ensinar a mina, só que uma coisa, fruta. Quem não aprendeu nunca ensina. Então, não tem como você ensinar rima Porque cê pegou no mic e a plateia desanima Cê falou até que a mina tá com a marra Só que trutão sem maldade sua mente tá com a barra Se preocupa com a marra, só que cê não aprende Eu tô preocupado com as amarras que nos prende Cê tem que entender que é muito diferente Porque você só fala besteira e quando pega no mic a chapa fica realmente quente Cê quer me atacar, só que agora eu te disse Nossa, eu tenho mal, realmente eu sou uma renta porque eu posso Cê sabe que a gente, cê paga de louco Essa medusa não congela, essa medusa taca fogo Você é o básico, agora eu sigo na levada, é tipo básico Ela estuda e não charme pra nada Por isso que agora eu quero atacar Independentemente do resultado que vai constar Eu checo aqui fazendo improvisado Eu me parto um resultado, eu tô pisando em solo sagrado E tá suave na moral Eu saí diretamente do hospital pra vir aqui te dar um palco Isso é batalha da leste, cabra da peste no vang O que vocês querem ver? Isso é batalha da leste, cabra da peste no vang O que vocês vão ver? Satisfação é Corinthians Itaquera Só que hoje essa aqui vira um parêna de guerra Cê sabe que eu passo a minha trajetória E hoje MT, ele é o nome que fica nas suas menores Guarda esse dia, pode pá Cês não vão esquecer o dia que a mina chegou aqui para peitar Cê falou que vai me ensinar, rima que consome Não vai me ensinar que se eu não soubesse, eu já tinha dado seu nome Botei a cara aqui, não vou me rebaixar Eu quero ver se tem um nome suficiente para poder me ensinar Demorou né, demorou né, demorou né Ai, eu sou marrenta porque eu posso, demorou Ela veio marrenta pra batalha porque a mamãe deixou Ae, sem maldade, rabelou, avessa e prosa Vetei na mala com os da Penelo, picha hermosa Olha que da hora, olha que legal Ela vem falar que ela acabou de sair do hospital Cê vai voltar pra lá e vai voltar com neurose Com sintomas raros de réptospirose Entendeu? Então é melhor você ficar quieta Porque cê é um inseto e você é uma inseta E vocês dois sem maldade, cês entrou no B.O. Vocês dois são pior Tô perdendo meu tempo porque é batalha de um só Saiu do hospital, eu sou notório Não pode voltar que sua feiura tem que ir pra laboratório Ae, você precisa ser estudada Maluco eu vou ensinar, pra você é uma parada Falou que eu não ensino, o que eu não aprendi Por isso mesmo que essas ideias eu não entendi Sabe por quê? É um compromisso Rap eu nunca aprendi Eu já nasci com isso Ae, essa que é a diferença, vê se não fode Cê é marrenta porque vai escondida da sua mãe pra Void Ae, barulho pra essa batalha Da roda, sério, por ordem de rima Barulho, quem gostou das rimas do Preto? Barulho, quem gostou das rimas do Basque? Barulho, quem gostou das rimas de M.Celly? Basque já tá punga Já tá pá Já tá punga Barulho, quem gostou das rimas do Preto? Boa M.Celly? Boa Preto? M.Celly? Boa Levanta a mão quem gostou das rimas do Preto, por favor Geral, já levantou a mão, as rimas do preto Levanta a mão, quem gostou das rimas, DM e Michel Deu mais em Michel, mano Quer que conta? Demorou, levanta a mão, quem gostou das rimas do preto Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, nove, nove, dez, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, nove, dez, nove, dez, sete, 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 sete. Ai tu, btw haha Mp3t, 395 30, 455 37, 38 49 0ול3 86, 454, 36, 47 48 não é doação é enclosed 지방 éねぇ pra eim te help pra eim pra o preto e ela disse se'ma estande agora é 4 e 2 e 2 e demorou Sem mais devoltas dejeito pava deu graça boar bp olha quejam Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão que eu tô vendo, hein? Uou, 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 assim ó Igualzinho o MC da Aleste vai triunfar, vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar? Igualzinho o MC da Aleste vai triunfar, vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar? Uuuuh 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 Pode tá, bora sim, bora sim, bora sim É que ele pede pra eu começar, mas eu não me disperso É que ele quer se garantir com a rima do último verso Por isso que ele sabe que é fusão Perde no empobar e fala assim Tá suave, mana, que eu tô nervosa Mas tá suave que eu represento aqui a mina que é charmosa Deixa voltar aqui, cê vai ver Fica felizinho que outra vez, mas depois cê vai se fudendo Eu não tô feliz, eu tô triste porque eu tô te escutando Eu tenho certeza que tá todo mundo aqui triste porque tá te ouvindo rimando Sem maldade cê tá nervosa, nem as mina charmosa Pode tá charmosa, mas com a rima horrorosa Então volta de onde cê veio, que cê faz feio Sem maldade eu não entendo qual que é a fita do receio Ai, pediu pra eu começar, pediu pra começar Não é questão de nada, cê só perdeu no empobar Só que eu te mato no free, cê me desmerece Mas se eu fosse escutar todos os outros falarem cê não estaria aqui Por isso eu vou falar Eu perdi no empobar, mas na batalha não vai constar Não, não, não é questão de você não estaria aqui Nem eu te desmerecer porque você é CMC É porque é uma batalha, eu tenho que te atacar Cê tá querendo massagem, carinho vai pro spa Mas a batalha é de igual pra igual Por isso que agora cê tomou um pau Se eu não fosse boa o suficiente Eu acho que seria o preto que estaria aqui batendo com você de frente Desse jeito assim, o preto não truta Eu só falo por mim A questão não é essa, é de igual pra igual Você ele mandou mal e eu não fiz igual Mas você é prepotente demais Por isso que eu te boto no seu lugar, meu rapaz Sabe por que vai tomar uma surra, pode pá Cê aprendendo como tá a vitória, que se o resultado chegar Ah, fala a boca, cê só tá falando grosa Ainda quer falar que ela ainda tá nervosa Ai, prepotente, é tudo nosso Quem é que tava falando? Eu sou marrenta porque eu posso Eu sou marrenta porque eu posso, pode pá Por isso que agora eu te boto no seu lugar Cê sabe que batalha é de momento em momento Se outra vez tava calor, a marrenta é tudo de seu tempo Não, não, cê gaguejou porque não tá falando a verdade E não soube manter sua tostura e nem humildade A questão não é ser marrenta, é desse jeito que não pode passar Se você trouxer essa verdade nos seus vestes, cê não ia gaguejar Mas levanta aqui com o MC que nunca gaguejou Cê sabe que eu faço isso por amor Você quer me invitar a lição de imoral Ou seu otário, isso é normal, isso é igual pra imoral Todo MC já gaguejou aqui nesse ofício Mas gaguejar em todos os versos é difícil Cê é maldade, ninguém aqui conseguiu Parabéns e a pior MC desse Brasil Marilho pra essa batalha E aí família, tem mais delongas por antes de quem começou Votem com consciência Marilho pra quem gostou das imãs da MC Cheg Marilho pra quem gostou das imãs de basquete Basque para a próxima fase Marilho pra MC Cheg, família Marilho pra quem gostou das imãs de basquete